Linhaça dourada e linhaça marrom, qual delas é melhor para você? No final desse vídeo você vai ter essa conclusão. A diferença entre a linhaça dourada e a linhaça marrom se resume nos micronutrientes e antioxidantes. Dependendo do que você quer obter das sementes de linhaça, os dois tipos têm seus benefícios. Não há muita diferença quando se trata de carboidratos, proteínas e gorduras, tanto da linhaça dourada quanto da linhaça marrom, os dois são bem parecidos. A linhaça dourada é composta de 37% de gordura, 23% de proteína e 30% de carboidrato. Enquanto a linhaça marrom é composta de 38% de gordura, 24% de proteína e 28% de carboidratos. O que é diferente é o tipo de gordura que você pode encontrar na linhaça dourada contra a linhaça marrom. Na linhaça dourada você pode encontrar mais ácidos graxos poliinsaturados e menos ácidos graxos monoinsaturados. Olha só, a linhaça dourada não é melhor do que a linhaça marrom em todos os aspectos. Tem estudos que mostram que a linhaça marrom tem a maior concentração de antioxidantes. Como você pode ver, as duas linhaças são bastante parecidas em comparações nutricionais. O que difere também um pouco as duas linhaças está na questão do sabor. A linhaça dourada tem um sabor mais suave. Já a linhaça marrom, ela tem um sabor mais forte. E uma coisa que as duas linhaças têm em comum também, são os benefícios para a saúde. Um bom exemplo é que elas ajudam a reduzir os radicais livres e a formação de coágulos sanguíneos. A vitamina E presente nas sementes de linhaça ajuda a reduzir doenças cardíacas e Alzheimer. Como você pode ver nesse vídeo, vale muito a pena você adicionar essas sementes à sua dieta.